DJ Jose é só Mandelão atualizado, porra, 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 porra O mais brabo do Mandelão Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o brilho Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô cheio de ódio no peru, e hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando minha piroca, eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca, eu segurando a sua roupa Tô chupando minha piroca, eu segurando minha piroca, eu segurando minha piroca Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá fudendo, então chupa Então chupa, então chupa Tancha o barca, 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 tan Hoje que eu acabo com essa vagabona Hoje de hoje no peru E hoje que eu acabo com essa vagabona Puxa o pano na piroca Eu balanço no guarda-chuva Puxa o pano na piroca Eu segurando a sua nuca Puxa o pano, puxa o pano, puxa o pano Puxa o pano, puxa o pano Puxa o pano, puxa o pano, puxa o pano Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuga Já que você tá fudendo, então chupa Então chupa Então chupa